Inscreva-se no canal René Crudillo E entre no nosso Discord Ele vai dar bate Cara Moleque, louco, calma aí Ô, que b****, cara Reseta a comunicação, reseta o mindset Vou resetar E você, Revolta, que tem um cara mais cultura Eu quero que os dois se foda, porra, é Vasco Pô, vamos dar gol? Mano Isso foi insano, tá? Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai O que? O que? O que? O que é isso? Sem flashback. Já tô com Echo por aqui tá? Tem que foder. Não tem que jogar. O que? O que é isso? Aqueira puniu o flash do Adai, então. Perita agora. Ah, bichão! Se não, você só sai aqui. Quando nisso... Tá, não, tudo bem. E aquela ideia lá da gente contratar uma pessoa? Contratar uma pessoa? É pra ficar jogando de zero na conta? Não, eu tô jogando de zero na conta agora, carai. Mano, chat, pra situar vocês. O vento queria pagar... Eu tô em live, irmão, eu tô em live. O vento queria pagar um cara pra ficar jogando normal game na minha conta de zero pra eu pegar maestria. Viado, eu peguei essa maestria na raça aqui, tio, cê é louco? O vento é maluco, cara. Ai, ai, ai. Tô brincando, gente, tô brincando aqui, tô brincando. VDM, Whatsapp? Meu celular tá aí, amor? Presta aí. Vamos ler, não ver. E não deixe todo mundo ler isso. E com a sua equipe, ele avança. No Ilha das Lendas ou na pista, ele é o rei da dança. E não deixe todo mundo ler isso. E aí Brave than you believe And we can't change the past But we can make Future Caralho É Sim Porra Uhum 3 a 0 Olha que tá meio low Vamos dar os caras lá Vou dar um TPzinho de legal Ah, Yezinha Porra, o Rick tá muito afim De matar nós, mano Puta, velho Eu achei que tava geral indo lá para os caras, porra Shrimp, a gente tá Mesclando português e inglês Shrimp, você entendeu? Um pouco de português Só uma palavra ruim Caralho, cara Caralho, mas caralho é boa É, claro que em game Vai tomando o cu Em game, mano Caralho 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 O foda é que se eu levantar vai achar fila, velho Caralho 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 Ele botou pra trás cara Ai caralho, primeiro do dia Você tem as ruins ruins também E botlane é como É apenas um jogo Não é divertido assim Para qualquer um Sim Tipo, basicamente Suskitty é muito burro Então Vou falar pra Atua aqui na moral O Sol está retomando F*** Não tenta trocar uma ideia na moral E acha que o mano está de marcação contigo Não tenta trocar uma ideia na moral Cara, eu estou falando Mano, a gente está treinando faz 5 dias Eu sentei e falava Mano, não quero ser centro da atenção Nem quero essa porra desse time Estou 5 dias tentando falar pro cara Gancar top e o cara ficou de gracinha com a minha cara Por 3 dias Tu só sabe chorar Seu chorar, tu é um animado de merda Por isso é um bebezão, otário Eu só sinto as questões técnicas Caralho F*** Toma, idiota Você é mestre? Você é mestre? Prazer, vou corvo, ferro Toma, toma, toma Atacar Pela calça Eu estou no flanco Eu estou no flanco Olha o meu flanco Eu estou no flanco Olha o meu flanco Eu posso entrar aqui? Posso entrar? Pode, pode, pode Tem aí todo mundo Eu estou no flanco Eu estou no flanco Eu estou no flanco É a Remake, é a Remake de novo Olha o GG no chat em 3 1 Chug Oh, yeah Chug Chug Bro Ah, a sua mãe Sim, eu amo Taylor Street. Ela é incrível, mano. O que é? 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 Ele tá perguntando o que é 22 centímetros.